Olá, meu povo! Bem-vindo a mais um episódio de Seiken 203, Secret of Mana 2. No último episódio, viemos para a cidade dos Elfos, na Floresta das Lâmpadas. Sabemos mais sobre os pais da Carly e o avô dela, o avô Fada, mandou a gente voltar lá para o meio da floresta e usar o Espírito Luna para abrir o caminho até a próxima Pedra de Mana. Então, vamos lá! Tchau, tchau! Não, essa é uma planta estranha. Aqui é certo, ok, eu tentarei. Ah, o caminho abriu bem do lado. Ok, se está bem, eu mantenho essas flores. Ah, se eu matei uma dessas flores, elas cheiram tão bom. Ah, esse é o Guaxin do Inferno. Ah, isso é o Guaxin. Ah, eu tenho um castor. Ô, eu tenho um castor. Ai... Ah... Ah... Tchau, tchau. Eu esqueci que a Kylie também tem magia de ataque. Mas vai lá. Talquando morre, desgraçado, morre. Eu acredito que ela esteja sozinha. Falei, ó. Pedal de bosta ali. E aí? 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 Eu... Caramba! É, esperou a década. Agora fica viando ao inimigo também? Caramba, esse ataque da Angela acho que é o ataque mais forte que eu tenho Seria legal se eu deixasse chamar mais, ah que legal, fizeram a risa ali Vai, continua atacando Ah 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 Ah, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Eu estou com uma força de ataque bem boa agora, eu tinha que ter tido isso na hora que eu enfrentei lá aquele homem besta. Olha só, esse é a começar a aparecer. O processo é a parte da Angela aí já... E aí, eu tenho que ter tido isso no dia. Aipa! A flor virou um dragão de planta, eu acho! Vou dar um ataque de fogo com uma planta, apesar desse ataque aqui arrancar tanto! Aipa! 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 O ataque de Dark Force é mais forte! vai chamar os cavalinhos que isso Agora vamos lá semente... Mas o ataque está arrancando o mesmo... Aê! 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 Bem, como a... Olhe! Deve aparecer a Dryad. É Dryad? Ah, eu estou salvo! Eu estava preso em Gildervarn. Isso tomou toda a minha energia e eu posso dificilmente me mexer. Então, isso é porque as plantas cresceram tão... tanto? Muito obrigado, eu sinto que você teve que lutar com o Gildervarn apenas para me salvar. Não se preocupe com isso, mas, por favor, precisamos da sua ajuda para abrir o portal para a Terra Sagrada. Eu... Eu não posso. O último do meu poder foi delinado. Eu serei inútil. Eu sei que isso deve ser difícil para você, mas, por favor, precisamos da sua ajuda. Eu... Não sei. Mas está certo. Dê-lhe por favor, ajude-nos. Obrigado por me dar uma chance. Eu tentarei. Temos o poder da Dryad. Finalmente, temos todos os oito espíritos. Nós deveríamos andar na Buscabu para a ilha do Oblivion. Eu não sei onde fica essa ilha. Toda a energia de mana no mundo se converge lá. É onde podemos entrar na Terra Sagrada. Usando um antigo feitiço, nós podemos controlar a energia dos oito pedras e abrir o portão. Bem, vamos rápido. Opa... Cantriz... Cantriz é a Carly. Então vamos aumentar o espírito dela. A inteligência da... Não, dá para aumentar a inteligência mais dela. Então vamos aumentar o espírito também. Ué, a Riese é a única que não aumentou de nível? Pô, que sacanagem. Agora só tem que achar uma saída da floresta. Tô apertando. É um saco. Eu tenho que esperar o inimigo. Muita opção é até pra acontecer. Tô apertando. Tô apertando. Tô apertando. É um saco. Tô apertando. Fiquei. Tô apertando. Tô apertando. Tô apertando. Nossa, não morreu ainda! O que ele tá coçando? Ah, o peixe é desgraçado! Ah, o peixe é desgraçado! Ah, o peixe é desgraçado! Ué, tá aqui em fim! Ae, magia pra aumentar a força de todo mundo! Ué, por que a corda mágica não funciona aqui? Ah, o peixe é desgraçado! Também não funciona aqui! Sabe, seu... Castor é no último! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! com a luzinha e essa ilhãozinha aqui. Acho que ainda vai acontecer muita merda. Ilha do esquecimento. Acho que ainda vai acontecer muita merda ainda antes. Então, tudo chegou a isso. Agora podemos abrir o portão da terra sagrada. Pior que acho que o inimigo está esperando que a gente abra. Eu não poderia ter feito sem sua ajuda. Obrigado por tudo. O poder de mana está diminuindo, mas eu acho que chegamos em tempo. Espíritos, por favor, me ajudem. Agora é a hora. Darei você e minha força. Vamos fazer isso. Aqui vamos nós. Eu estou com você no que deve é. Invoco o poder das trevas. Eu farei o que eu puder. Nós somos os últimos. Vamos? Eu não sei, mas eu tentarei. Eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei. Você quase conseguiu. Você quase conseguiu. Tente de novo. Quase, mas não se preocupe. Carlos está aqui vivendo você. Obrigado a todo mundo, mas a mana não está forte o bastante. Tentarei mais uma vez. Deus, eu me dê a sua força. Deus, eu me dê a sua força. Eu não acredito que as coisas vão dar certo. Espere, não fui eu. Eu não fiz nada. O portão abriu sozinho? Isso poderia significar que a energia das pedras de mana foram liberadas. O poder delas combinado com o meu e o portão se ergueu aos céus. Ah não, isso não pode ser. É, isso é coisa do inimigo. A rainha da magia saindo do reino dela. A mãe da Angela. Ela queria que a gente abrisse o portão. Olhem. Caramba, é desse jeito? Já chega bombardeando? Ahahahah. Essa voz poderia ser Koren? Graças aos espíritos nós finalmente liberamos a energia da pedra de mana. Agora podemos voar com os gigantes até o portão. Oh, além disso, aqui está um presente de mim. Hehehe, meu querido rei besta e homens bestas. O portão da terra sagrada foi aberto. É a nossa chance de tomar espada de mana e esmagar os humanos selvagens uma vez por todas. Você não está de acordo, meu senhor? Como você achar? Isso eu gosto de ouvir. Hahaha. Meu querido homens bestas, vamos desembarcar. Uma nova era para o reino besta está nas mãos. Agora eles também estão vindo para a terra sagrada. O portão da terra sagrada vai virar um campo de guerra. O portão da terra sagrada se abriu na frente antes do planejado. Eu confiei que tudo esteja pronto. O que você quer dizer, mas é claro que nós estamos prontos. E que tal como está indo o príncipe negro? Não, muito bem. Eu receio. Ele desmaiou, nossa tentativa de abrir o portão sozinho. Entendo. Então, tudo o que está de acordo com o plano. Eu preparei um archip para entrar no portal. Se nós não tivermos sucesso, então nunca poderíamos reviver o príncipe negro ou o submundo. Pô, agora vem um terceiro exército. Olha, ele usou um balãozinho. Vamos lá. Vamos lá. Opa, né? Opa, é isso. Todo mundo está bem? Não há muito tempo. Nós temos que segui-los antes que eles peguem a espada. Mas o portão está alto no céu. Nós não podemos voar até lá. Pai dos alados. Eu explicaria. No pico mais alto da montanha de Rolante, vive uma criatura conhecida como o pai dos alados. Pode ser que ele possa nos ajudar. Se isso vale tentar, vamos para Rolante. Mais um é o povo. Vamos, está andando tempo, vamos chegando aqui ao final desse episódio de Secret of Mana 2. Conseguiram juntar todos os espíritos, abrir um portal para a terra sagrada de Mana. Mas agora os três reinos estão planejando invadir e tomar a espada. Não temos como voar até o portal que está no alto dos céus. Então vamos ter que ir para Rolante para encontrar a criatura que pode nos levar para lá. Mas isso a gente vai ver apenas no próximo episódio. Então, tudo de bom, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho